Não há no fim, essa grave dor que dure você Você não vai resistir, não vai se engaiar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Liga bem que a esperança um novo dia virá